Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos o The Sinks. Essa é Cacá. E aí, Cacá, beleza? Beleza, estamos de volta aí. Juntos novamente. Juntos novamente. E Vinho? Olá, tudo bem? Vinho, meu parceiro de banda, já tem quanto tempo? Quase 10 anos. Camarones, quase 10, né? Quase 10 anos. O Sinks é um projeto que eu tenho desde 2005. Ele teve formações fixas ali até mais ou menos 2012, 2011, 2012. E, de lá para cá, eu venho me juntando com artistas do Brasil inteiro para gravar. Eu posso citar o João Lemos, do Molho Negro, Mancha Leonel, de São Paulo, Chuck Pólito, Forgotten Boys, São Paulo, Carlos Fermentão, o Carlos, Zander, várias bandas. O outro Carlos, que é do Estúdio Aurora, Rangôvia, Carlão. Toda essa galera tem passado pelo Sinks. Que eu trato não como um projeto solo, mas como um projeto em que eu chamo os meus amigos e eles conhecem basicamente o que eu gosto de tocar no Sinks, que é um power pop, assim, com referências bem claras do power pop, né? Trazendo isso um pouco para a onda nacional, né? Para o português. O The Sinks começou só gravando em inglês. A gente hoje já deve estar meio a meio, assim, em quantidade de faixas em inglês e em português. É verdade. É verdade. É verdade. 3, 4! 3, 5! 3, 5! 5! 5! 5! 6! 6! 6! Tentei te escrever Depois de muito tempo É difícil te entender Já passou, mas não aceito O que é bom já não volta mais O que é bom já não volta mais Tô ficando ao relento O que é bom já não volta mais Tô ficando ao relento Na verdade eu quis saber Eu tentei te escrever Depois de muito tempo É difícil te entender Já passou, mas não aceito Eu tentei te escrever Depois de muito tempo Na verdade eu quis saber Eu tentei te escrever Depois de muito tempo Depois de muito tempo É difícil te entender Já passou, mas não aceito Eu não aceito Eu não aceito Pedra no caminho Pra chegar até o fim Retirando sangue Pra regar minha flor Dando o meu melhor Sempre foi assim tudo isso E se foi Escrevi uma carta Pra contar minha dor Passei dois dias trabalhando pra nós Dividiu e pense pra tentar Se eu for tudo isso E se foi Vai embora Vai embora Feche a porta e tchau Se não se importa Feche a porta e tchau E se foi Vai embora E se foi Vai embora E se foi E se foi E se foi E se foi Se não se importa, fecha a porta e tchau Vai embora, fecha a porta e tchau Se não se importa, fecha a porta e tchau 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 É, a gente se juntou, eu e Karina e Foca, a gente tocamos numa banda chamada 5 Minutes To Go, tem um disco lançado e um EP. Tem piadinha até, né? Que agora é o 5 Minutes To Sinks, né? O nosso grupo, agora é 5 Minutes To Sinks. E essa intimidade trouxe essa nova linguagem. Foca tava pesquisando muito letras em português e como cantar em português e como trabalhar melodia com português cantado. E ele tinha o Sinks, que é uma banda de rock com melodia e por que não? E aí eu fiquei pilhando ele, rapaz, o Sinks tem que ser em português, a gente precisa de banda em português. E ele caiu nessa e a gente já tá... E agora, se fala de parcerias, a gente tem parceria de um disco novo com o Elder F, que é um guitarrista de Belém do Pará. Canta-autor, né? Guitarrista, vocalista, compositor. E tá gravando também no estúdio dele, uma puta sonzeira, tá rolando muito junto com o estúdio do Sol. E eu tô finalizando os projetos junto da direção de Foca e também do Elder. Nós não temos futuro Extremistas se apresentam como irmãos Mas nós somos o futuro Não podemos nos render em servidão É difícil aceitar as coisas como estão Buscar maneiras de tentar ficar são Difícil caminhar Cortando a escuridão Buscar maneiras de tentar ficar são Mas nós somos o futuro Extremistas se apresentam como irmãos Mas nós somos o futuro Mas nós somos o futuro Cortando a escuridão Cortando a escuridão Buscar maneiras de tentar ficar são Buscar maneiras de tentar ficar são Difícil caminhar Buscar maneiras de tentar ficar são Difícil caminhar Cortando a escuridão Portando a escuridão Tentam maneiras de tentar ficar são Difícil caminhar Tá bem legal. Então, todos esses trabalhos estão lá nas nossas redes, né? Tem um Instagram chamado Syncs Mania, que é nome de um disco, inclusive, da gente. Primeiro que a gente experimentou gravar coisas em português, ainda com o Dante, lá atrás. E de lá pra cá, a gente tem lançado só tracks em português. A gente lançou esse EP que você comentou em que a gente voltou a se reunir. Esse EP que a gente fez junto chama-se Se Eu Desenhar Você Entende, né? Uma Pergunta, que é uma capinha que eu mesmo fiz ali, ilustrando. Que é um EP bem político, né? Falando dessa nossa geração política. Essa escolha de fazer em português também é pra se fazer mais entender, né? Assim, a gente poder escrever coisas que a turma entenda. E é isso. Curtam a gente aí. Esses sessions é só com essas músicas desse EP e de um outro EP antigo também em português. E é isso. Syncs Mania, The Syncs aí nas plataformas digitais. Pra achar a gente é bem fácil. Você pode ir no Instagram The Syncs Mania E também tem o Spotify The Syncs Que aí tem todos os EP's, todos os discos lá. Inclusive esse recente. Sem fé cheguei Fazendo o que posso Não calmejei Sem comida de porco Deixam sem ar Tentando ficar vivo Vou em terra Meu monstro abenço Nada de corpos é melhor nem lembrar Conjunto vazio indefinido Nada de corpos é melhor nem lembrar Nada de corpos é melhor nem lembrar Nada de corpos é melhor nem lembrar Sem fé cheguei Sem fé cheguei Fazendo o que posso Não calmejei Sem comida de corpos nem lembrar Sem comida de corpos é melhor nem lembrar Conjunto vazio indefinido Nada de corpos é melhor nem lembrar Conjunto vazio indefimido Conjunto vazio indefinido Conjunto vazio indefinido Conjunto vazio indefinido Conjunto vazio indefinido Obrigado.